Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, Fabiano Oliveira. Hoje é 17 de maio de 2020, dia internacional de combate à homofobia. E eu, como cristão evangélico, quero dizer a vocês que, embora eu pense diferente daquelas pessoas que optam por uma identidade sexual diferente da que nasceu, eu defendo que acima de qualquer opção sexual, deve prevalecer o sentimento de aceitação, o respeito à liberdade de decisão e o amor ao próximo. Eu entendo que nós, como seres humanos, não temos nenhuma capacidade de julgar e muito menos condenar uns aos outros. Só há um ser em todo o universo que é capaz de julgar com justiça, que é Deus. Por isso que nós devemos compreender uns aos outros e promover a bandeira da paz, do amor e da união. Então eu, como figura pública, sou contra a homofobia e devo trabalhar por todas as pessoas, independente de sua opção sexual, independente de sua classe social, independente de sua escolha política, religiosa ou filosófica. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau!